Salve, salve galera! Depois de gravar o dia todo o programa esquenta, aqui eu estou no hotel no Rio de Janeiro Exatamente às 12 horas e... Às 12 horas e 7 minutos De segunda pra terça Dia... 27 de outubro de 2015 E agora vou descansar, porque amanhã dia 27 de outubro de 2015 estarei no programa Encontro da Fátima Bernardes Mais uma vez, fazendo a participação, conversando, dando entrevista Dessa vez não será com minha banda, mas é importante estar lá ao lado da Fátima e de todos os outros convidados E vou cantar também um sucesso do samba com o Leandro Learte Vocês vão poder conferir aqui no canal Tamo junto! E agora é bastante conteúdo e vídeo Léo Santana! Fala galera! Bom dia! Oito e meia aqui no Rio de Janeiro, no horário de verão No norte e nordeste, sete e meia da manhã Minha cara acabada Vamos lá pro Jack mais uma vez gravar o encontro Gravar quer dizer participar, né? Que não deixa de ser em gravação Porque ao vivo Vamos trabalhar Vamos que vamos Deus conosco Então rapaziada Agora aqui chegando na Globo Em Pro Jack Pra fazer o encontro Vocês vão poder curtir um pouco aí no nosso canal do Youtube Quer dizer, no meu canal do Youtube Meu produtor Sandro Andrade vai estar filmando também um pouco Pra vocês aí ficarem ligados Valeu? Fica! 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 Ficou! 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 Eu adoro! Eu estou muito bem-vindo! Eu estou muito bem-vindo! O site está construindo a sua Mesa Rica! Vamos ir embora Vamos gravar tudo Que vocês estão Tinha no projeto Aqui Naturinho Os artistas O tema Amor Tchau. Assessoria Silvano. Olha pra cá Silvano. Daqui a pouco. Passar o som. Parar no estúdio de negociação. Chega em perda. Tchau. 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 Fim de programa encontro. Agora vamos pra São Paulo. Gravar o Rodrigo Faro. Saída do Projac. Vamos nessa. Divulgação não para. Isso aqui é a cidade Cinematográfica. Cinematográfica. Cinematográfica, né? Cinematográfica também, não deixa de ser. Cinematográfica. Tá louco. O Plim Plim. Tudo isso você acompanha no canal. E é o Santana Oficial. Tamo junto. Salve, salve. Já tô em São Paulo. Hoje é descanso. E amanhã gravar o Rodrigo Faro. Tchau. Pegando trânsito gostoso do Sampa. Aquele trânsito chato que só São Paulo tem. Outras pessoas também passaram. É verdade. E o Rodrigo Faro não tinha que torcer. Vamos nessa. Porque uma coisa é você torcer, né? Parece um camburão isso aqui no fundo. Essa grade aqui parece um camburão. Fala rapaziada. Estamos aqui no camburão com um elemento aqui, ó. Ô Léo, me ajuda aqui, Léo. Não foi eu não, doutor. Você é um vagabundo, seu Benedito. Fala rapaziada. Estou esperando, esperando por você. Salve, salve, família. Ainda em São Paulo. Terminei de treinar. Com meu parceiro Johnny Benny. E agora... Tomar um banho. Vim no hotel tomar um banho e partir pra... TV Record gravar o Rodrigo Faro. O bonde não para, o bonde não para. Só quem está formado no bonde... O resto eu não sei. Então vamos nessa. Trabalhar. Vamos com tudo. Léo Santara. Fala rapaziada. Chegando agora aqui. No Camarilho TV Record, São Paulo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ok, ok. Vamos que vamos. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.